Fala minha gente, bom dia, tudo bem por aí? A gente aqui espera que sim. Quinta-feira, quase final de semana e a partir de agora você que estava com o primeiro impacto vai ficar com as notícias de Santa Catarina. Gabi, bom dia. Bom dia, Fernando Machado, chegamos. Bom dia pra você que está em casa, ótima quinta-feira pra todo mundo. Vamos juntos até o 15 com as principais informações aqui de Santa Catarina. Estamos no ar para a Grande Florianópolis, para Joinville, para Blumenau, Criciúma, Lages na Serra, Chapecó no Oeste, sim, ao vivo, pra toda Santa Catarina. Vem junto! Falta busão na madrugada. Donos de bares e restaurantes da Grande Florianópolis estão reclamando que a ausência das linhas de ônibus na madrugada é o famoso madrugadão. A falta estaria dificultando a contratação de funcionários para o setor. A gente explica melhor em uma reportagem completa daqui a pouco. Se não tem ônibus de madrugada, como é que o funcionário volta pra casa? Aí não pega o emprego de jeito nenhum. O homem, apontado como autor de um feminicídio registrado em Gaspar no último final de semana, foi preso no Paraná. A esposa de 22 anos foi morta por estrangulamento na frente dos três filhos. E ainda, mais um caso de maus tratos a crianças em uma creche municipal de Camboriú. Tem áudio? Deixa eu ouvir. Aí a gravação que mostra o momento das agressões. O vídeo já está com a polícia. Uma nova funcionária gravou essas cenas e entregou para a Secretaria de Educação do município. Todos os detalhes daqui a pouquinho aqui no nosso meio-dia. Dia dos Pais se aproximando e o comércio já inicia a troca das vitrines. Você aí de casa já se preparou para esse dia especial? Daqui a pouco nós vamos te dar algumas dicas, principalmente para quem está em dúvida e precisa daquele empurrãozinho para decidir o que comprar. E no SCC Esporte, todos os destaques das competições americanas. O Botafogo venceu de virada o Guarani do Paraguai por 2 a 1. E ainda como foi o duelo entre Atlético Mineiro e Palmeiras. É já já. Tem também a previsão do tempo para hoje e para amanhã. A semana inteira o sol apareceu e o tempo seguiu firme. Como será que as temperaturas vão ficar para os próximos dias? A gente te conta daqui a pouquinho no SCC Meio Dia. Fica com a gente, estamos no ar. Vamos lá minha gente, vem junto. A partir de agora você fica muito bem informado aqui pelo SBT. Deixa eu combinar um negócio com você de casa. Vamos trazer a previsão do tempo logo no início do nosso meio dia para você já programar a sua tarde de quinta-feira. A Dominique já chega com as informações do esporte. O esporte no SBT em dois momentos. Agora às 11h35 e 20h para 1h da tarde. E Roberto Azevedo já no estúdio com a primeira participação de política. Então bora abrir a janela, deixa eu ver como é que está o tempo lá. Essa é a nossa programação para esse primeiro bloco. Joinville, que dia lindo no norte do estado, Gabi. Aquele céu azulzinho, tempo aberto, não vejo nenhuma nuvem em Joinville, no norte de Santa Catarina. Vamos ver como está o tempo em Blumenau, no Vale do Itajai também. Aquele céu azulzinho, quase não dá para ver nuvem, não vejo nuvem nesse momento também em Blumenau. E o oeste de Santa Catarina? Vamos ver como está Chapecó, aquele dia lindo também, assim como nas outras cidades. Quase não aparecem nuvens e aquele céu bem aberto. E agora vamos ver o trânsito em Floripa, aqui na capital de Santa Catarina. Na sua imagem, a cabeceira da ponte, as pontes que ligam ilha e continente. O trânsito fluindo tranquilamente nos dois sentidos, tanto para quem entra quanto para quem sai aqui de Florianópolis. Olha, para quem gosta de sol, tivemos e ainda estamos, né, com vários dias aí com o tempo aberto. Isso por conta da atuação de uma massa de ar seco. A quinta-feira segue nesse ritmo como nós já vimos em algumas imagens. Pela manhã tivemos até alguns nevoeiros na Grande Florianópolis e região norte catarinense. Inclusive nevoeiros marítimos. Mas hoje também não há com o que se preocupar porque o predomínio é de sol entre algumas nuvens em toda Santa Catarina. Entre a tarde e a noite, os ventos viram de direção sul, no litoral sul e em áreas próximas. Então, nesses locais, as temperaturas não sobem tanto durante a tarde nessas regiões. A tendência é que as nuvens aumentem no litoral sul, trazendo a possibilidade, inclusive, de chuviscos. As máximas, elas ficam entre 22 graus na Serra de Santa Catarina, no sul do estado 25 graus, oeste catarinense 26 graus. E vale aquele conselho que a gente vem avisando desde o início da semana com relação à umidade relativa do ar. Hoje ela deve ficar abaixo dos 40% do Grande Oeste aos planaltos. Isso significa 20% a menos do que o ideal. Então, cuidado com a hidratação e realização de atividades físicas ao ar livre. Daqui a pouco a gente volta com a previsão completa para hoje e também para amanhã. Agora vamos saber as primeiras informações do esporte. Dominique já está chegando por aqui. Domi, bom dia. O que você preparou para a gente hoje? Bom dia, Gabi. Bom dia para você aí de casa. Então, vamos começar com todos os destaques do esporte. Quarta-feira foi dia de muito futebol e a gente começa falando de Sul-Americana. Dois brasileiros foram a campo. Bora ver como é que foram essas partidas. De virada, o Botafogo venceu o Guarani por 2x1. O time do Paraguai abriu o placar com o Romeu Benítez. No segundo tempo, Hugo aproveitou sobra na área e mandou para as redes. E Tiquinho Soares, de pênalti, bateu forte e garantiu assim a vitória do Fogão. O Goiás foi derrotado pelo Estudiantes por 3x0. Depois de um primeiro tempo disputado, após a expulsão de Bruno Santos, o jogo mudou. E os argentinos conseguiram marcar. Com Carilho e duas vezes com Rolhesi. E hoje tem mais brasileiro na Sul. O São Paulo joga com o São Lourenço, 7 horas da noite. E o América Mineiro enfrenta o Bragantido, 9 horas. Com isso, a gente já tem um brasileiro garantido nas quartas de final da competição. E pela Libertadores, também teve duelo verde e amarelo. Olha só. O Palmeiras venceu o Atlético Mineiro por 1x0. O jogo contou com muita intensidade das duas equipes, que chegaram muito ao ataque. Mas o único gol do jogo foi marcado por Rafael Veiga, que recebeu passe de cabeça livre na entrada da área e chutou no canto direito de Everson. Garantindo, assim, a vantagem do Verdão. E hoje o Flamengo joga com o Olímpia, 9 horas da noite, no Maracanã. Daqui a pouco, o Tel José vem aqui para repercutir todas essas competições americanas. E também vamos atualizar como está a Copa do Mundo Feminina. Esses foram os primeiros destaques do esporte. Meio-dia e 40 eu estou de volta, Gabi. Boa, Domi. Até daqui a pouco. Então, Fernando Machado, seguimos com você. Agora é hora da política com o combinado. Já está aqui Roberto Azevedo. 19 minutos faltando para o meio-dia. Hoje para uma despedida. É uma homenagem ao nosso grande amigo, colega, Miguel Livramento, cronista esportivo, que nos deixou ontem, 8h56 da noite. É verdade. Miguel tinha 81 anos. Boa tarde para todos. Também para o Fernando. Miguel tinha uma história com Santa Catarina, que foi retratada pela imprensa. 81 anos de idade, trabalhou nos principais veículos de Florianópolis, rádio, TV, jornal, até esse meio, ele enveredou, internet. E foi uma pessoa que trouxe para o ambiente esportivo a crônica sem remendos. Era efetivo quando falava. Até agora, quando os clubes de Santa Catarina de futebol lhe fazem uma homenagem, lhe rendem uma homenagem, dizem que ele era autêntico e não tinha travas. Era de fato isso. Até com a gente, até com os colegas, ele era, sim, bondoso, generoso, divertido, mas na hora de pôr as suas posições, entrava em campo com tudo. Aí um registro dele com o nosso colega Cleiton Ramos, que, segundo narrou hoje no Primeiro Impacto, entrou na profissão pelas mãos de Miguel Livramento. Ele, um cara de biguassu, que encarnou a figura do manezinho da ilha. Está sendo velado na cidade e está trazendo isso. Eu tenho até uma história particular com o Miguel Livramento, porque ele trabalhou com o meu pai, que é narrador esportivo, foi repórter do meu pai. Depois ele, Miguel, virou narrador esportivo e comentarista. E sempre que me encontrava nos corredores da antiga RBS, perguntava como é que estava o Sr. Roberto. Era o meu pai. Então, Miguel, vai com Deus, deixaste um legado de orgulho para a imprensa catarinense. És, de fato, um ícone. Mas, como todo mundo dizia, és um monstro. Davas um banho. Trabalhou com a gente aqui durante os anos 2017, 2018, como comentarista, aqui do nosso meio-dia. É uma pessoa querida e que deixa aí agora um legado muito forte na crônica esportiva catarinense. Vai ser acertado hoje, no final da tarde, em Biguassu. O cemitério municipal. Estas imagens que a gente estava mostrando, inclusive, Fernando, são as que foram utilizadas na estreia dele aqui no SCC SBT, que na época era SBT Santa Catarina. Exatamente. Obrigado, Roberto. Ainda hoje você volta. Quais mais da política estão repercutindo nesta quinta-feira? Olha, tem uma posição do presidente do SEBRAE sobre a nova taxa SELIC, a taxa básica de juros. Baixou? Baixou. Baixou cinco pontos percentuais. Zero cinco pontos percentuais. Meio ponto percentual, para deixar claro. Meio ponto. Se baixasse cinco, a gente até estaria em outro país. Mas esse meio ponto percentual, segundo o Décio Lima, não resolve a vida do pequeno e médio empreendedor. Diz que se ele fizer um empréstimo com estes valores, faz o empréstimo hoje para falir ou quebrar amanhã. Muito bem. Aí está. Daqui a pouco a gente repercute, então, essa queda na taxa de juros, que vem justamente para tentar fazer o povo voltar a comprar, se endividar. Essa que é a verdade. Verdade. Girar a economia. Lembrando que endividamento é diferente de inadimplência. Exatamente. Não tem nenhuma relação. Vamos seguir por aqui com o nosso meio-dia. Preso no Paraná, o homem apontado como autor do feminicídio registrado em Gaspar no último final de semana. A esposa de 22 anos foi morta por estrangulamento na frente de três filhos. Deixa eu dividir tela com o PC, o Paulo César, que está na região de Blumenau, que está na região do Vale, com todos os detalhes desta prisão. Que crueldade, hein, PC? Conta pra gente tudo o que aconteceu até o momento em que a polícia chega no suspeito. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. O suspeito foi preso na tarde desta quarta-feira por agentes da Delegacia de Homicídios do Paraná. Um santo. Foi preso, estava escondido na casa de parentes em Apucarana, centro-norte paranaense, a 600 quilômetros do local do crime. O homem é apontado como responsável pela morte da companheira, Letícia das Deves. A jovem, de 22 anos, foi estrangulada até a morte. O seu corpo foi encontrado ao lado das crianças, filhos do casal, encontrado pela irmã da vítima. Foi no sábado à noite. O crime aconteceu no bairro Bateias, na casa onde eles moravam. A transferência do suspeito do Paraná para Santa Catarina ainda não está confirmada, mas pode acontecer no dia de hoje. Assim que chegar a Gaspar, o suspeito será interrogado. pelo delegado Diogo Bastos, responsável pelas investigações do caso. Agora, aqui no SCC Meio Dia, você confere como o suspeito reagiu, logo após que foi preso por policiais do Paraná, ontem à tarde. Qual a sua idade, Maico? 29 anos. Você veio de onde? De Gaspar, Santa Catarina. Gaspar, você estava aqui em Ampucarana desde quando? Agora, né? O que você fez lá em Gaspar? Conta para mim, rapidinho aqui. Fala! Você matou a sua mulher? Veio para o lugar errado, hein, peixe? Foi para o lugar errado e agora vai para o lugar certo. Maikson Santos tem antecedentes criminais, passagens pela polícia por roubo e violência doméstica. O que deixou até a polícia mais perplexa neste caso. Quando os policiais chegaram ao local do crime, eles encontraram as três crianças. Uma menina de três anos, uma menina de um ano e um bebê de quatro meses. As três crianças estavam lá, abandonadas à própria sorte. Ou seja, ele matou a companheira, fugiu do local e abandonou as crianças que foram encontradas assustadas em situação de desespero. Nós voltamos agora ao estúdio. Com você, Fernando. 11h47. Obrigado, PC. Está preso. Pelo menos a resposta rápida à comunidade e aos familiares. Em Garuva, no norte do estado, um possível massacre a uma escola foi evitado graças ao trabalho da polícia civil. Jadio Olímpio vai chegar agora para conversar comigo e trazer todos os detalhes como foi a ação da polícia civil para evitar este massacre. Olha só, até mesmo essa bomba caseira, e aí um coquetel Molotov foi encontrado. Jadio, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Inclusive, de acordo com a polícia civil, Fernando, o plano já vinha sendo elaborado por dois adolescentes em Garuva, aqui no norte do estado. O mais impactante, Fernando, foi justamente, como você declarou aí, os materiais encontrados junto a esses adolescentes. O delegado Eduardo de Faveri gravou um vídeo para a gente dando os detalhes. A gente acompanha agora. As investigações se iniciaram cerca de 20 dias atrás, quando recebemos uma informação de uma postagem nas redes sociais que teria um cunho ameaçador no sentido da prática de um possível ato de massacre a uma escola. Imediatamente, as investigações na linha digital identificaram e qualificaram os suspeitos e um deles foi intimado para ser ouvido na delegacia de polícia e, de fato, as informações corroboraram com a suspeita e trouxeram novos elementos que puderam, posteriormente, subsidiar a busca e a pensão na casa desse indivíduo e também de um outro adolescente. Este segundo adolescente, na residência, foram encontradas máscaras e toca ninja. Também tinha uma arma de brinquedo, um caderno com diversos detalhes sobre como seria o ato, quando realizado, sobre a chegada da polícia e outras informações. E ainda foram apreendidos os celulares, quais vão ser submetidos à perícia técnica da polícia científica. As investigações continuam para subsidiar o procedimento e, nesse momento, houve uma desarticulação do plano por parte da polícia civil em relação a esses adolescentes, os quais já se encontram sob monitoramento e vigilância da polícia civil. Chocante, Fernando. A gente vai seguir acompanhando aqui do norte do estado. Essas são as atualizações. Nesse momento, eu volto com vocês. Obrigado, Jade. Joinville na tela do SBT. Agora, mais um caso de maus-tratos a crianças em uma creche municipal de Camboriú. Veja comigo as imagens. Uma nova funcionária gravou essas cenas que você está vendo comigo agora. As imagens foram encaminhadas para a Secretaria de Educação do município. Tem o áudio, 10 para o meio-dia. Olha só, a Cris Pinheiro está comigo e vai contar os detalhes. Mais um caso de maus-tratos a crianças. Lá no fundinho da imagem, você consegue perceber a agressividade desta pessoa contra a criança. Ô, Cris, quem era essa pessoa? Era uma profissional da própria instituição? Conta para a gente quem é a pessoa suspeita de agressão a essas crianças. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos acompanha aqui no SCC Meio Dia. Infelizmente, Fernando, essa pessoa é uma monitora, já trabalha há 10 anos na rede municipal de Camboriú. Mas, de acordo com a Secretária de Educação, assim que ela recebeu essa denúncia, feita por essa nova funcionária da creche, ela já afastou a monitora. Essa denúncia, Fernando, foi gravada por essa nova funcionária, ela fingiu aí que estava falando ao celular, porque, de acordo com ela, para a secretária, ela falando para a secretária, essa monitora já havia destratado outras duas crianças, falando alto com as crianças. Então, ela resolveu começar a gravar. Foi quando ela pegou essa menina, a gente percebe que é uma criança de 3 anos de idade, e ela segurou com força, né? Dá para ver ali nas imagens que ela segurou com força e jogou a menina contra o colchão. Era a hora do soninho, a menina não queria dormir e parece aí que a monitora acabou se descontrolando. A mãe foi comunicada, né? Lamentou o episódio, não imaginava que a menina passava por isso, mas a menina continua na creche, viu? Hoje pela manhã, a gente conversou com a secretária de Educação de Camboriú e ela nos informou o que está sendo feito diante desses casos. Vamos acompanhar. Então, logo a gente teve conhecimento, nós já fizemos o imediato afastamento e abrimos um processo administrativo para apurar os fatos. Ela já está há mais de 10 anos na rede e nunca teve nenhum tipo de denúncia ou qualquer tipo de agressão que algum pai tenha relatado ou algum colega de trabalho. Nós estamos trabalhando diretamente a formação de professores. Todas essas questões que envolvem violência estão sendo trabalhadas, estão sendo explicadas a questão do protocolo, a comunicação não agressiva. Nós já conversamos diretamente com as mães e com os pais das crianças envolvidas, mas também vamos reunir a comunidade, uma parte agora na sexta-feira dos pais e uma outra parte na segunda-feira, para estar conversando, para estar esclarecendo o que aconteceu. Fernanda, essa creche fica no bairro Conde de Vila Verde, atende crianças de 0 a 5 anos e possui cerca de 450 estudantes. E antes de encerrar mais informação, esta, Fernanda, é a mesma creche que em maio um estagiário que estava no seu primeiro dia de trabalho, a gente noticiou aqui, ele também foi afastado por suposto abuso contra um menino de 5 anos. Não sei se você se recorda. Esse caso veio aqui para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Aqui, a delegada já recebeu cerca de 13 denúncias de mães de uma creche aqui de Itajaí. Esse estagiário acabou sendo preso aqui em Itajaí, ele continua preso e a Polícia Civil segue com as investigações. Volto contigo, Fernando. Essa é Cris Pinheiro, sempre ao vivo, a dona do microfone do SBT em Itajaí, contando para a gente as notícias do Vale. Obrigado, viu, Cris? Daqui a pouco a gente volta a conversar. Vamos seguir por aqui, porque chegou a hora da gente falar de ônibus. Ônibus na madrugada, viu, Gabi? Quem necessita pegar o transporte coletivo durante a madrugada para trabalhar anda passando bastante sufoco, não é, Fernando? Exatamente. Não tem ônibus. A ausência das linhas de ônibus na madrugada, aquele famoso madrugadão, esta ausência estaria causando dificuldades para que empresários possam contratar funcionários. Estou falando do setor de bares, de restaurantes que ficam abertos até mais tarde. E aí não tem como. O Tiago Pires acompanhou e a gente vai ver agora. Uma pesquisa realizada pela Brasel entre os dias 24 e 31 de junho em Santa Catarina mostra que a situação econômica do setor de alimentação ainda enfrenta dificuldades em reflexo do período da pandemia. 45% das empresas têm pagamento em atraso com dívidas vencidas com impostos, fornecedores ou serviços públicos. E 32% trabalharam no prejuízo no mês de maio. A boa notícia é que a pesquisa mostra que 36% das empresas pretendem contratar neste segundo semestre do ano. Mas a Brasel alerta para um problema na Grande Florianópolis. Um recente levantamento da associação registrou que São José, Palhoça e Biguassu têm sofrido com a ausência de ônibus na madrugada, o que tem afetado diretamente os trabalhadores de bares e restaurantes. A situação tem gerado preocupação, impactado diretamente na contratação e manutenção do quadro desses estabelecimentos. Impacta bastante a falta de ônibus para a gente. Por quê? Porque hoje já está difícil de contratar, a gente já está sem falta de mão de obra. Quando a gente tem que escolher contratar uma pessoa que tem um meio de transporte próprio ou que mora perto ou pagar um transporte alternativo, seja ele um táxi, um Uber, a gente está aumentando o custo da empresa que já vem endividada da pandemia. Então isso nos atrapalha muito. E conversando com todos os setores, na verdade é um problema que não afeta só bares e restaurantes. Ele afeta a saúde, ele afeta as faculdades, ele afeta todos os trabalhadores que trabalham fora desse horário convencional, tradicional. O Fabrício é empresário e confirma as dificuldades e prejuízos, tanto para o estabelecimento quanto para os candidatos. Antes da pandemia nós tínhamos um madrugadão e com o pós-pandemia os ônibus não voltaram. Então hoje para contratar o funcionário nós temos uma dificuldade muito grande. A dificuldade é enorme porque nós ainda ficamos com os custos, principalmente tributários, durante a pandemia e agora ainda tem mais esses custos que vão chegando. Então não está fácil. Então a gente conta realmente com a solução das três cidades, principalmente, São José, Biguaçu e Palhoça, que voltem essas linhas de ônibus para que o pessoal possa realmente se locomover. Diante dessa situação, a Abrazel solicitou apoio às autoridades municipais e às empresas de transporte público de São José, Palhoça e Biguaçu para que encontrem soluções efetivas. Estivemos em São José e conversamos com a diretora de trânsito e transportes do município. Em São José nós não tínhamos e não temos horários na madrugada. As nossas linhas municipais iniciam o seu trajeto às 5h30 da manhã e terminam às 10h30. O que o município está fazendo já há um mês? Nós estamos verificando os itinerários para ver o cumprimento, para ver o que pode ser melhorado e nesse mês, no final do mês, teremos uma reunião com as operadoras do serviço no município de São José para verificar a adequação de horários também. Mas horários de madrugada, por enquanto, não existem nas linhas municipais. Por nota, o município de Biguaçu destacou a responsabilidade da Aresc, Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina, para que hajam providências tomadas pelos órgãos competentes. Lamentou ainda que ocorra um impacto direto no comércio local, que tanto tem se despendido esforços pela Prefeitura para que tenha cada vez mais mãos de obras qualificada e pronta para a contratação, movimentando assim a economia. O município de Palhoça também se manifestou por nota, dizendo que quando se trata de transporte intermunicipal, a prerrogativa de gestão é do governo do Estado. Citou ainda que a Prefeitura de Palhoça tem participado ativamente das reuniões com o governo e com a Frente Parlamentar da Grande Florianópolis para estudar a melhor solução para a formatação de um transporte coletivo integrado na região metropolitana, que seja eficiente, ágil e barato, atendendo as necessidades da população e da classe empresarial. E no que tange ao transporte dentro dos limites do município, a gestão de horários e de logística é de responsabilidade da empresa que detém a concessão, e no caso, a Jotur. Sempre que solicitado, o prefeito Frestia tem feito a interlocução entre o empresariado local e a gestão da Jotur para debater adequações que atendam às necessidades dos trabalhadores e dos empresários. Hoje, na região da Grande Florianópolis, são mais de 6 mil CNPJs ativos no setor de alimentação, o que gera um significativo número de empregos. A gente está contando com muito emprego que é gerado por essa área. A gente teve, no primeiro semestre, 71 CNPJs fechados por não conseguir tanto liquidar as suas contas como não conseguir sobreviver em um pós-pandemia. Por esse motivo, a associação, empresários e a população lutam por apoio dos municípios para o retorno das linhas da madrugada. A gente sempre espera isso, né? Que o poder público chame as instituições para a gente junto tentar resolver o problema da melhor maneira possível e que fique bom para todos. Muito bem, aí está, portanto, está faltando ônibus na madrugada da Grande Florianópolis. Ainda hoje, a poda de árvores que está interditando o trânsito na Lauro Linhares, em Florianópolis. A gente vai para lá ao vivo. Mas agora é hora de ir para Chapecó. É isso, Fernando, porque os cerca de 200 indígenas que estavam acampados em um ginásio de Chapecó, eles já deixaram esse local. Eles foram transferidos para aldeias de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. Sim, ainda com relação àquela confusão que aconteceu na aldeia Condá e terminou na morte de uma pessoa, carros e casas queimados. Vamos para lá? Felipe Bastos chegando agora ao vivo com todos os detalhes. Bastos, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o SCC Meio Dia. O cenário por aqui hoje no ginásio Ivo Silveira é bem diferente daquele que nós mostramos na semana passada quando indígenas tomaram conta principalmente da quadra aqui do ginásio. Hoje, eles já não estão mais aqui, como tu mesmo falaste, foram levados para outras aldeias de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. Eles estavam aqui desde o dia 16 de julho, após toda aquela confusão, o conflito entre os indígenas que não aceitavam o resultado da eleição do cacique da aldeia Condá. Uma pessoa morreu, outras 11 ficaram feridas. E agora, pela manhã, nós conversamos com representantes da FUNAI aqui de Chapecó que vão trazer mais detalhes para a gente sobre os serviços e também o tratamento que esses indígenas acabaram recebendo desde quando ficaram acampados aqui no ginásio e também foram levados para outras aldeias. Vamos ver. Nós estamos prestando todo o atendimento necessário para a realocação dessas famílias, tanto aquelas que voltaram para o Condá quanto as que foram para as aldeias aqui na região e as que se deslocaram para outros municípios mais distantes está sendo organizado com outras unidades da FUNAI para que preste todo o atendimento em relação à habitação, moradia, alimentação, atendimento de saúde e outros atendimentos sociais para essa população. A própria formação da aldeia Condá ela guarda relação com essa permanência desses indígenas aqui na cidade de Chapecó. Eles foram deslocados para o Rio Grande do Sul, para a Nonuai por muitos anos, por várias décadas, até que se promoveu o reconhecimento territorial e a demarcação da aldeia Condá. Então, essas pessoas têm um vínculo muito forte com aquele local e a própria história nos mostra que eles costumam voltar por conta própria. Então, a gente imagina que isso vai acontecer na medida que a situação se acalme e esteja mais pacificada lá na comunidade Condá. Só para registrar, Fernando, durante esses 15, 20 dias que os indígenas ficaram por aqui, alguns banheiros foram depredados, também o placar eletrônico aqui do ginásio precisou ser consertado e o trabalho agora é de limpeza por aqui para deixar tudo pronto porque no próximo sábado, às 7 horas da noite, a partida entre Chapecó e Blumenau pela terceira rodada do estadual de vôlei feminino está confirmada aqui para o ginásio Ivo Silveira. Gabi, Fernando, voltamos ao estúdio. Obrigada, Felipe, pelas suas informações. Felipe Bastos, sempre atento a tudo o que acontece no oeste de Santa Catarina, principalmente em Chapecó, né, Fernando? Vamos seguir por aqui. Agora a gente fala de empresários que vão ajudar com dinheiro, vão pagar, essa que é a verdade, para a elaboração de um projeto que prevê melhorias na BR-282, no trecho sul, ali no entroncamento com o novo contorno viário da Grande Florianópolis. Estão cansados de esperar a solução que vem por parte do poder público. Qual o problema? É fila, é acidente, é congestionamento, é rodovia parada. Vamos para lá? Paulo Henrique está me chamando e está ao vivo da Grande Florianópolis. Ele está lá na divisa dos municípios de Palhoce e Santo Amaro e vai explicar para a gente o que vai acontecer nesse trecho, já que os empresários vão assinar o cheque. Diga lá, meu caro Paulo Henrique. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no SC Meio Dia. Situação complicada, né? A gente está aqui na BR-282 e por aqui o Poder Público, através da Prefeitura de Palhoça, fez uma proposta para os empresários que têm estabelecimento na BR-282, aqui no entroncamento com a BR-101, onde deve passar o contorno viário. A proposta deles, segundo o que passou a Prefeitura de Palhoça, é que ajudem na questão financeira para implantar o projeto que vai ajudar muito a mobilidade aqui na região. A gente consegue perceber agora por volta no meio-dia e cinco, né? Horário de almoço e o movimento está forte. Não está nenhum tipo de congestionamento aqui na região, mas muitos carros e também caminhões utilizam esse trecho da BR-282. Então, a Prefeitura de Palhoça pediu aí e propôs essa parceria para os empresários e para os proprietários dos imóveis para a implantação de rotatórias e também marginais aqui na BR-282. Como a gente consegue ver aí nas imagens do Alexandre, do Alexandre, a gente, o Alexandre Cruz, né? A gente consegue observar que o pessoal para fazer esse retorno aqui e pegar o outro lado da BR-282, muitas vezes tem que passar por esse espaço aqui, o que acaba causando acidentes. Ó, vai passar um carro agora, ele vai ter que cruzar as duas pistas para conseguir acessar o outro lado da BR-282. E por isso, a Prefeitura de Palhoça fez essa proposta aí para os empresários para conseguir angariar esse dinheiro e também sugerir para ir na iniciativa privada encomendar o projeto para acelerar o processo e antecipar a obra em cerca de 12 meses. O DENIT já sinalizou positivamente quanto à execução dessas obras, mas falou que é necessário apresentar o projeto consolidado antes da licitação. Uma empresa, então, de consultoria vai ser contratada pela iniciativa privada que já aprovou por unanimidade em uma reunião aí com os proprietários de empreendimentos e também de imóveis aqui da 282 e essa empresa, então, vai desenhar o projeto seguindo as especificações do DENIT. Após a aprovação do projeto, o DENIT vai dar início à execução das obras que incluem aí marginais de pistas duplas ao longo de toda a rodovia totalizando cerca de 4 quilômetros e também duas rotatórias para melhorar a mobilidade urbana e competitividade das empresas aqui da região da BR-282 nos municípios de Palhoça e também de Santo Amaro da Imperatriz. E, Fernando, não são veículos pequenos que fazem esse tipo de trajeto aqui, não. Essa volta poderia muito bem ser facilitada com uma rotatória e com outras aqui em diversos outros pontos, né? São veículos grandes, caminhões, às vezes até bitrem, acabam cruzando toda a rodovia, a gente consegue ver do outro lado da rua que eles, ó, para acessar o outro lado da BR-282 eles têm que cruzar e logo em seguida já vem um carro e já passa bem próximo. Ambulâncias do SAMU também já passaram pela gente com a sirene ligada, tiveram que esperar aqui até que o trânsito ficasse um pouco mais seguro para que eles pudessem fazer essa travessia e é isso então que a Prefeitura, o Poder Público propôs para os empresários que paguem esse projeto que deve ser aprovado pelo DENIT e vai acelerar toda essa questão das obras em 12 meses. Implantação de faixa adicional aqui, né? De mais marginal e também de outras rotatórias para facilitar e também a gente não vê essas cenas aqui que muitas vezes acabam resultando em acidentes. a gente espera que isso ocorra de forma rápida porque a gente sabe dessa demanda que o contorno viário tem durante muitos anos, né, Fernando? E claro, que a gente vai seguir acompanhando também todos os nossos telejornais e também através do portal SC10 com todas as informações atualizadas. Volto contigo, Fernando. Muito obrigado, Paulo. Deixa eu ver a rodovia. Hoje está com trânsito tranquilo, a 282, hein? Ali tem o Grupo Mundial Mix, do Grupo Imperatriz, tem um atacadista, tem diversas empresas, tem a Prime lá na frente, enfim, são diversas empresas. Mas é bom destacar uma questão. Não é esse trecho de Palhoces e Santo Amaro apenas. A gente está falando de uma rodovia que conecta a Grande Florianópolis, o litoral, com a Serra, com o Oeste e todo mundo passa por esse trecho aqui. É assinar, de fato, viu, o atestado de incompetência do Poder Público, o empresário já não paga pouco imposto, né? Para ter que pagar até a obra pública agora. Foi a solução que eles encontraram. Sua opinião sobre isso, Roberto Azevedo. Olha, Fernando, a gente tem que, de um lado, avaliar como positiva a iniciativa, que começa com a Prefeitura e tem respaldo nos empresários. De outra, ficar muito preocupado. Por que o poder público não age primeiro? A gente tem um episódio recente aqui em Santa Catarina, que foram aqueles 465 milhões de reais do cofre, dos cofres públicos, do cofre do Estado que foi usado na melhoria das rodovias federais, 470, 280, 163 e também a 470. O que aconteceu? Hoje é criticado pelo atual governo e por muita gente, porque o governo federal não quer devolver com abatimento na dívida de Santa Catarina com a União a esse recurso. Nesse caso, envolve a iniciativa privada, mas aí eu lembro. Vocês sabiam que o projeto executivo, que é o projeto que está se falando para construir essa obra, é a parte mais cara da obra? É a parte mais cara da obra. Não tenho dúvida. Então, a gente tem que pensar em soluções coletivas. Essa solução é muito boa, mas acredito que os empresários, assim como a Prefeitura e de Palhoça, estão assumindo atribuições que não deveriam ser deles, até porque eles já pagam impostos. Olha aí, a dificuldade para cruzar a 282. É isso. Empresários vão fazer o projeto e depois executar a obra com recursos próprios. Daqui a pouco, o Roberto volta. Vamos falar ainda hoje sobre a taxa Selic, baixou o meio ponto percentual. Como é que isso pode influenciar o giro da economia? Novas compras? Novos endividamentos. Já, já. Gabi? Chegou a hora do SBT Comunidade. Em lajes, moradores da localidade de entrada do campo, que fica no interior da cidade, têm sofrido há anos com a condição da estrada para chegar em duas propriedades. A Secretaria de Agricultura diz que não é responsabilidade arrumar essa estrada. Enquanto isso, quando chove, o caminho fica impossível de passar. A repórter Suyana de Lis foi até o local e mostra tudo para a gente. Vamos ver. A sensação é de abandono. Crianças em dias de chuva acabam não indo para a escola. O motivo? As más condições da estrada. A situação é precária e os carros não passam. Há muito tempo, a comunidade espera por ajuda para as melhorias no trecho. Quando chove, a situação piora ainda mais. Moradores se arriscam colocando até crianças em cima do capô do carro para conseguirem subir o morro que dá acesso à propriedade. Uma luta diária para conseguir ir até a estrada geral e deixar os pequenos no ônibus para ir à escola. Dificultoso porque eu tenho um tio com câncer, ele está ali acamado na cama. Tem as crianças que são sete, oito crianças que vão para a escola. Dia de chuva não tem como. E a escola exige de nós que vá. Mas aí dia de chuva não tem condições. Dia de chuva que é que vai fazer quatro quilômetros lá embaixo no primeiro portão como tu visse lá que não tem como nós irmos voltar de a pé com as crianças. Tem dois especial. Dia de chuva a gente aqui precisa sair com esse tio que nós estamos cuidando com a minha mãe doente. A gente tem que estar empurrando e erguendo porque o carro não sobe. Nesses casos em que a estrada já é uma propriedade particular pode ser feita a solicitação à Secretaria de Agricultura através da lei do programa Porteira Adentro que determina que a prioridade para a execução dos serviços pela Secretaria é para locais em que tem atividade de produção agropecuária ou então atividades ligadas ao turismo. No caso da solicitação aqui dos moradores não houve essa comprovação da propriedade da parte de produção agropecuária mas mesmo assim a situação está complicada para os moradores. Vou conversar com o seu Luiz que nos traz os detalhes da informação. Seu Luiz já foi feito há algum tempo essa solicitação? Já foi feito já foi feito duas vezes pela menina e outro pelo gerro se for lá fizeram até acompanhei o gerro na última nós fomos lá daí a guria não pediu nada não informou nada ela só disse que ia passar para o nome dele renovar de novo o cadastro que ia mandar avaliar e até hoje não vieram e daí nós temos abandonado desse jeito quando chove é um sacrifício tem que trazer umas pedrinhas para a gente poder subir até lá em cima na serra. Segundo a Secretaria de Agricultura e Pesca o serviço por ter adentro é realizado nos casos que cumprem os requisitos legais e que se enquadram no foco do programa que visa fomentar e auxiliar o produtor rural ou quem exerce atividades de turismo ainda segundo a Secretaria a prioridade são as estradas gerais não existindo atualmente equipe maquinário exclusivamente para a execução dos serviços particulares realizados apenas quando possível nesse caso dos moradores mesmo que a solicitação tenha sido realizada em fevereiro a Secretaria afirma que não haverá verificação no local já que o morador que fez o pedido do serviço não tem cadastro de produtor rural a orientação dada é para a contratação de uma empresa particular sem qualquer vínculo com o município a lei de 2001 que autoriza o município de Lades a executar os serviços em acesso a propriedades rurais determina que o valor pode ser reduzido em até 90% nos casos de comprovação de produção agropecuária turismo rural ou produtos para comercialização a partir do decreto 19.186 de 2021 a lei foi regulamentada e foi determinado o valor dos serviços prestados por hora do maquinário utilizado para execução após avaliação da secretaria no local é emitido um boleto do valor que deve ser pago pelo morador para execução do serviço quando a gente pode subir a gente sobe quando não pode a gente não sobe e as crianças vão ficando até o dia que a polícia chegar e me levar de certo preso daí eles arrumam daí e agora vamos até a redação do SCC10 descobrir quais são os destaques do portal vamos chamar a Ana Paula Bittencourt porque eu fiquei sabendo que tem uma casinha de milhões que poderá ser demolida que deverá ser demolida isso vem chamando atenção né Ana bom dia explica tudo pra gente Oi Gabi bom dia pra você bom dia a todos que nos acompanham em casa e também pelo ao vivo da SCC10 Gabi a casa de madeira de frente pro mar mais cara do Brasil fica aqui em Santa Catarina você imagina onde fica essa casinha Gabi eu imagino porque eu já passei na frente e fiquei admirando é Balneário Camboriú só podia né é Balneário Camboriú ela foi comercializada por algo em torno de 18 milhões de reais essa casa fica na Avenida Atlântica e é a última de madeira ali na avenida ainda uma das poucas né porque não tem mais muitas casas ali também e essa curiosidade foi compartilhada nas redes sociais pelo corretor de imóveis o Diego Vantovski segundo ele a casa será demolida e no local será construído um prédio de cerca de 12 andares que eu imagino que cada apartamento vai custar o valor dessa casa Gabi prédio né imagina Balneário Camboriú mais um prédio mais um eu até achei baixinho 12 andares eu achei que ia ser maior esse prédio tá bem modesto esse mas quando que essa casa vai ser demolida só pra eu saber tentar tirar a última foto ali na frente guardar de recordação Gabi ele falou que ainda não tem previsão as pessoas acho que ainda estão indo lá tirar foto mas o certo é que já foi vendida a gente até tava falando aqui que esse valor muito mais pelo terreno do que pela casa né a casa a gente chamou pelo assunto uma casa de madeira até por esse valor sentimental de ser a última mas certamente o que vale mesmo é esse terreno e agora eles vão conseguir muitos outros milhões nesses cerca de 12 andares aí em Balneário Camboriú é verdade todos os detalhes aqui né Gabi a gente sabe é cc10.com.br é isso Ana mas só pra finalizar essa situação da casinha ficaria tão legal algum museu histórico ali né não custa a gente sonhar mas em relação vamos continuar com as outras notícias tem concurso aberto é isso? isso mesmo Gabi tá aberto um processo seletivo pra contratação de professores e apoio pedagógico pro município de São José aqui na Grande Florianópolis os auxiliares de ensino e professores vão atuar presencialmente em vagas que serão ainda pra este ano de 2023 então pra esse semestre letivo segundo a secretaria os interessados podem se inscrever até as 16 horas do dia 11 de agosto exclusivamente pela internet e o link tá no nosso portal tá nessa matéria aí que tá na tela Gabi nesse botão laranja é só clicar que a gente vai mandar direto lá pro edital na Prefeitura de São José a taxa de inscrição é de 80 reais pra ambas as funções e os salários podem chegar a 4.700 reais com uma carga horária que varia aí de 20 a 40 horas semanais então todos os detalhes pra esse processo seletivo pra professores e auxiliares no município de São José aqui no nosso portal scc10.com.br Gabi boa Ana obrigada pelas suas informações você aí de casa se quiser saber mais detalhes do concurso público de São José scc10.com.br vou me juntar aqui ao Fernando Machado porque agora a gente vai até Blumenau né Fernanda a gente fala agora viu Gabi sobre a construção do skate park de Blumenau a obra que deveria ter sido entregue em março desse ano mas até agora não pra variar né Fernando pra variar uma obra atrasada PC tá chegando com a gente com todos os detalhes e é com ele que a gente conversa agora Gabi é isso PC um dia acima do ótimo pra você muito muito acima do ótimo Gabi Fernando olha só a gente está aqui no Parque das Itopavas e a obra pra construção do skate park por aqui faz parte do projeto da prefeitura de ampliação desse equipamento de lazer da comunidade ampliação do Parque das Itopavas a gente vai mostrar aqui no detalhe do Marcos Fernandes ó que bem aqui na entrada onde está sendo construído o skate park tem a placa Parque das Itopavas com as informações ó início da obra 29 de setembro de 2022 término da obra previsão 28 de março de 2023 mas o que a gente vai mostrar agora aqui no SCC Meio Dia na lente do Marcos Fernandes é que essa obra está ainda muito longe de ser concluída de ser entregue aos praticantes da modalidade a nova área esportiva foi planejada para a comunidade projetada para receber também competições oficiais do esporte da modalidade street é importante destacar o Fernando que é skatista que manja muito a Gabi também a Dominique também é fera do skate o street é uma modalidade oficial incluída nos Jogos Olímpicos e Blumenau por incrível que pareça ainda não possui uma pista oficial a pista oficial de skate em Blumenau é uma antiga reivindicação de atletas e praticantes do esporte e esse projeto aqui como a gente vê não tem obra a obra está paralisada a empresa enfrentou dificuldades o projeto prevê o que? construir a prista prevê uma pista com dimensões oficiais com guarda-corpo com corrimãos com rampas caixotes traves e demais obstáculos para manobra mas obstáculo mesmo que a gente vê por aqui é o do abandono é de mais uma obra paralisada a empresa executou apenas 13,75% de todos os trabalhos previstos com os atrasos a prefeitura em julho deste ano decidiu romper o contrato e agora não há uma previsão a galera do skate terá que esperar um pouco mais a prefeitura em nota nos disse o seguinte que rompeu o contrato porque a empresa não estava conseguindo cumprir os prazos determinados a obra já deveria ter sido entregue em março deste ano e agora a prefeitura disse o seguinte que vai elaborar um novo projeto vai ver o que já foi feito aqui e de acordo com base nessas informações vai elaborar um novo edital que ainda não tem data para ser lançado até lá a galera do skate vai ficar aguardando e cobrando e nós acompanhando voltamos com você Fernando e Gabi muito obrigado PC pela informação então nem pista da pista por lá vai ficar para depois e o PC acompanhando para a gente ao vivo de Blumenau vamos agora conferir o recado da Sibeli Favro do SCC News Oi Fernando Oi Gabi Sibeli Favro aqui para lembrar que no fim da tarde tem SCC News para os nossos telespectadores ficarem bem informados sobre o que é notícia em Santa Catarina olha a gente preparou uma reportagem sobre o aumento no preço do pedágio a Stephanie Damasi foi até a praça de pedágio de Porto Belo e a gente vai trazer os detalhes para você ela repercutiu a notícia com os motoristas e olha já passa a valer nessa sexta-feira isso e muito mais no SCC News eu espero vocês até lá Boa Siba logo mais à noite SCC News com a Sibeli Favro e toda a equipe do jornalismo do SBT nesta quarta-feira uma casa ficou totalmente destruída em Criciúma no sul já era deixa eu ouvir o que os moradores relataram pra gente olha o desespero a casa queimando casa de madeira em chamas agora meio dia e 23 o corpo de bombeiros precisou ser acionado o Maicon Marinho está comigo agora ao vivo agora já aparece na sua tela as imagens da destruição Maicon Marinho divide tela pra toda Santa Catarina direto de Criciúma alô minha querida Criciúma algum ferido nesta ocorrência Maicon Marinho e como que agora as pessoas estão ajudando essa família que perdeu a casa hein Maicon bom dia bom dia bom dia bom dia Fernando o incêndio nessa residência foi na quarta-feira como você falou e destruiu a casa inteira o que chama a atenção é que o proprietário da residência não estava em casa ele está internado hospitalizado em um hospital aqui da cidade isso porque um dia antes ele foi agredido por moradores também do bairro ainda não se sabe o motivo pelo qual houve a agressão e aí suspeita-se que o incêndio a residência pode ter sido criminoso até mesmo em forma de retaliação isso aconteceu pela manhã o proprietário do imóvel acabou perdendo todos os móveis eletrodomésticos que foram consumidos pelo fogo no local o corpo de bombeiros verificou que a energia elétrica já estava desligada o portão lateral e a porta do fundo da residência também já estavam abertas no combate ao incêndio os bombeiros precisaram arrombar a porta da frente e as janelas para poder entrar e fazer a retirada de um putzão de gás que ainda estava dentro da residência os bombeiros fizeram isso e utilizaram 4 mil litros de água para combater os incêndios uma perícia vai ser realizada agora no local para apurar os motivos do incêndio e também uma investigação para saber os motivos se houve alguém que incendiou isso de maneira proposital a informação que a gente tem é que o proprietário continua internado no hospital e não se sabe então o motivo pelo qual houve o incêndio de residência e nem pela agressão sofrida por ele Maicon Marinho muito obrigado pela informação direto de Cristiúma no sul do estado Maicon vamos acompanhar a situação daqueles trabalhadores da empresa viu que está contendo gastos uma cerâmica e o sindicato envolvido são mais de 150 postos de trabalho e agora alternativas vão sendo criadas você viu com a gente aqui nesta semana o prefeito Clésio Salvaro esteve na casa da agronômica conversando justamente com o governador Jorginho Mello para que as lideranças políticas possam ajudar essa empresa lá do sul de Cristiúma justamente para não parar as atividades e por consequência fechar os postos de trabalho demitindo todos esses profissionais assim que tivermos novas atualizações com relação a isso Maicon Marinho chama a gente aqui Cristiúma na sua tela atenção em instantes uma rua interditada uma avenida interditada hoje em Florianópolis essa que você está vendo comigo nas imagens é a avenida Lauro Linhares aí está uma faixa interditada neste momento para a poda desta árvore que fica bem no entroncamento com a Madre Bevenuta ali no colégio militar aí você vê a avenida que é bastante movimentada liga ali os bairros Trindade e Agronômica eu vou para lá em instantes com a nossa Júlia que vai detalhar como é que fica o trânsito ao longo do dia de hoje e os desvios que os motoristas podem fazer é Florianópolis ao vivo no SBT agora eu trago para cá a nossa Jádio Olímpio porque em Joinville no norte catarinense o trânsito na rua Monsenhor Gersino vai ser afetado por uma obra feita pela Companhia Águas de Joinville isso por conta de um deslizamento que aconteceu na região Jade ao vivo do local tem mais detalhes para a gente com você é isso mesmo Fernando quem passa aqui na rua Monsenhor Gersino na altura do número 2845 vai encontrar o trânsito afetado por obra vou atualizar aqui para vocês agora o fluxo de veículos percorrendo tranquilamente no sentido centro porém quem vem aqui no sentido bairro vai encontrar essa interdição como vocês podem ver o motivo Fernando a Companhia de Águas de Joinville está realizando a reconstrução de um talude que sofreu deslizamento parcial na última quinta-feira dia 27 e devido também a um vazamento na rede de água da rua que ocasionou o deslizamento até a conclusão da obra o trânsito nesse trecho da rua vai funcionar dessa maneira com o sistema pareciga no horário de 8 até 5 horas da tarde a previsão é que o serviço seja finalizado até a próxima terça-feira dia 8 dependendo também das condições climáticas a Águas de Joinville orientou que os motoristas evitem passar por esse trecho porém se não for possível devem ter cuidado e atenção às sinalizações de segurança para trafegar pela área os desvios podem ser feitos pela rua Arlindo Pereira de Macedo ou pela rua Teresópolis em direção à rua Florianópolis pedestres ciclistas precisam também ter atenção aí redobrada e não devem trafegar na área lateral interditada essa conforme estamos mostrando a obra não causa também impacto no sistema de abastecimento de água e a gente atualiza aqui para vocês agora é horário de almoço o pessoal deu uma pausa ali para almoçar para depois continuar aqui com as obras por enquanto essas são as atualizações aqui da rua Monsenhor Gessino eu volto com vocês se tem obra acontecendo a rotina do Joinville sendo alterada a gente está lá com o microfone do SBT está calor aí Joinville olha aí a Jade com roupa de verão praticamente está calor aí o Jade Olímpio está calor está calor está calor de manhã estava bem estava cerca de 13 14 graus e agora esse calorão aí tive que tirar o casaco agora estou num look verão é está no look verão cadê o inverno cadê o inverno olha aí a Jade de braço de fora está calor o Dionei Pacheco está aqui no estúdio comigo viu Jade e está falando que chegou da rua agora está calor também na grande Florianópolis e vai ser assim em instantes as informações da previsão do tempo mas o que a gente pode adiantar é que tem sol para toda Santa Catarina obrigado Jade continua rodando com o microfone do SBT aí por Joinville Gabi os motoristas aqui de Florianópolis vão precisar de bastante paciência entre hoje e sexta-feira a rua Lauro Linhares na Trindade estará bloqueada para tráfego por conta de um corte de água de água de árvore perdão por isso vamos chamar a nossa repórter Júlia que está no local e vai explicar tudo isso para a gente como que vai funcionar o trânsito o que a Secretaria de Trânsito vai fazer para controlar esse movimento intenso de carros que deve se formar é uma rua muito importante no bairro Trindade né Júlia explica tudo para a gente é isso mesmo pessoal é bom chamar a atenção dos passantes aqui do bairro Trindade e também dos condutores para o trânsito que vai ser interrompido essa manhã começou às sete horas da manhã e vai até agora às duas horas da tarde e amanhã também para esse corte de árvore esse corte de árvore já estava planejado há um tempo mas precisou acontecer agora nesse comecinho do mês de agosto é bom lembrar que essa interrupção do trânsito da via acontece entre a avenida Madre Bevenuta e a rua Sérgio Lopes Falcão para o pessoal ficar atento a nossa equipe ela veio aqui de manhã para poder acompanhar o início dessas atividades o corpo de bombeiros está presente aqui são cerca de 11 pessoas da equipe do corpo de bombeiros para fazer a retirada dessa árvore a principal de toda essa atividade para vocês entenderem é a que está lá atrás de mim eu vou sair um pouquinho para vocês verem é uma falsa seringueira ela estava já preocupando os passantes por aqui o trânsito também com medo de que caísse algum tipo de galho maior ou algo assim na via então a gente começou agora com esses cortes de árvores inclusive é importante dizer que muitos passaram aqui por nós hoje muitos moradores do bairro e questionaram por que essa atividade não está sendo feita ou de madrugada ou no final de semana a gente ainda quer saber sobre isso aí a gente vai atrás para entender para vocês entenderem toda essa via agora vai estar interrompida e de acordo com o corpo de bombeiros deve seguir até o final do dia diferente da energia que também foi cortada por aqui pela Selesc para que essa atividade fosse feita a energia foi cortada às 7 horas da manhã e deve voltar agora tanto para as residências quanto para os centros comerciais agora às 2 horas da tarde é importante lembrar vocês então que quem quer acessar aqui a Lauro Linhares no sentido bairro centro deve entrar pela avenida Madre Benvenuta mas aqueles que vêm do centro para o bairro devem acessar a rua professor Bento Águido Vieira para vocês entenderem tem alguns passantes por aqui a gente conversou com o corpo de bombeiros e eles disseram que por enquanto as atividades ainda podem permitir a passagem dessas pessoas mas os carros não passam por aqui quando pedaços maiores da árvore são retirados aí sim eles bloqueiam de fato a via carros não passam de forma alguma para o pessoal entender aqueles que precisam utilizar também o transporte público de Florianópolis precisam se atentar porque algumas linhas também vão ser modificadas durante esses dois dias eu vou ler aqui para vocês a linha 135 volta ao morro norte via Lauro Linhares a 164 Córrego Grande 179 Serrinha 180 Titri Pantanal via Carvoeira e 138 volta ao morro sul via Lauro Linhares todas elas terão algumas interrupções vão ser modificadas para poder levar as pessoas de um lado para o outro aqui nos bairros é importante que as pessoas estejam cientes na hora de procurar o transporte público aqui em Florianópolis a gente vai seguir acompanhando esse corte de árvores até o final viu volto com vocês com certeza Júlia e fica mesmo o questionamento por que esse corte não está sendo feito no fim de semana porque são ruas importantes aqui para Florianópolis vai mexer com a vida de bastante gente e haja paciência para aguentar aí esses dois dias em que o trânsito ficará interrompido Fernando é com você vamos seguir de política já está chegando por aqui novamente o Roberto Azevedo porque tem uma notícia envolvendo o líder do governo na Assembleia Legislativa que pediu boné ainda não mas vai pedir não ele diz ele prefere romantizar ele diz assim eu já falei com o governador e de conhecimento dele que eu não vou ficar mais um ano à frente da liderança do governo na Assembleia qual é o motivo alegado pelo deputado Edilson Massoco que era vice-prefeito foi aliás vice-prefeito duas vezes de concórdia foi vereador também na cidade é que ele precisa estar com as bases os municípios da Amalque da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense fica lá bem na divisa com municípios do Rio Grande do Sul ele é ali que é o nicho a base dele é ali que ele constrói candidaturas a prefeito o que tem no ano que vem eleição 2024 ano de eleição municipal então ele se sente longe das bases mora distante da capital vem dirigindo o próprio carro vem dirigindo o próprio carro então ele vai para a Concórdia dirigindo o carro chega lá no sábado se encontra com as bases domingo depois do meio dia tem que voltar para Florianópolis porque muitas vezes a atividade de líder do governo exige que ele esteja em Florianópolis no domingo à noite para conversar com o governador presencialmente então isso causa um desgaste mas ele fez deu informações interessantes viu Fernando que a gente vai mostrar lá no ponto e contraponto e eu coloco para vocês uma delas o governo ainda não sabe o tamanho da base de apoio na Assembleia eventualmente vai perder alguma questão não aconteceu até agora até em análise de vetos principalmente nos dois grandes projetos uma surpresa segundo Edilson Massoco deputado Massoco líder do governo na Assembleia o mais difícil para amarrar foi a reforma administrativa e não a universidade gratuita embora a segunda tenha tido muito maior repercussão está dito daqui a pouco eu volto aqui para falar de taxa básica de juros selic a gente não dá bola a gente acha que estão falando de outra coisa que não nos afeta pois afeta sim afeta a vida de cada um dos catarinenses de cada um dos brasileiros e está difícil conviver com essa taxa de juros elevado boa Roberto daqui a pouco então taxa selic em instantes começa o esporte está quase começando o esporte aqui na programação do SBT com a Dominique Cabral segura aí é rapidinho e você vai ver tudo com a gente agora mais uma cidade do litoral norte está mantendo a gratuidade do transporte coletivo tem busão de graça em Pissarras em Dona Cris Pinheiro vem agora contar tudo para a gente aqui no nosso meio dia meio dia e trinta e seis alô Cris explica para a gente busão de graça na cidade toda alô Pissarras então Fernando que notícia boa né para quem precisa utilizar o transporte público ainda mais bacana para incentivar as pessoas utilizarem o transporte urbano cada vez mais né e essa gratuidade segue por mais um ano está em fase de experiência Fernando e o município pretende aí entender como é que é o fluxo do usuário quais as linhas que ele mais utiliza horários enfim para isso a partir da próxima semana do dia 7 de agosto vai começar o cadastramento para a bilhetagem eletrônica os usuários vão receber cartões distintos o secretário de planejamento urbano nos informou nos informa agora como vai funcionar esse sistema acompanhe nós vamos também agora fazer a implantação da bilhetagem eletrônica a bilhetagem eletrônica ela é necessária para que o município possa obter informações e dados de como o usuário está usando esse transporte coletivo então juntamente com a empresa responsável pelo fornecimento desse serviço foram prospectados quatro modelos de cartões um cartão estudante um cartão sênior que são pessoas acima de 65 anos o cartão comum do usuário comum e o cartão portador de deficiência então as datas pré-estabelecidas já a partir do agora do dia 7 desse mês vão iniciar os cadastros das pessoas que querem ter o seu cartão para utilizar o transporte coletivo olha Fernando e o cadastro vai poder ser feito na prefeitura que fica no centro de Pissarra das oito da manhã ao meio dia e também da uma e meia até as cinco e meia da tarde a utilização dos cartões começa no dia 21 de agosto e o cadastramento pode ser feito até o dia 29 de setembro lembrando que se você não conseguir fazer o cadastro até o dia 30 de setembro você vai poder entrar utilizar o transporte público aí a catraca vai ser liberada pelos motoristas após o 30 de setembro você vai utilizar o transporte apenas com esses cartões volto contigo Fernando Luiz Pinheiro muito obrigado pela informação daqui a pouco a gente volta a conversar direto da região do Vale está quase começando o esporte aqui na programação do SBT segura aí é rapidinho agora vamos ver como é que fica o tempo nos próximos dias a quinta-feira segue com a atuação de uma massa de ar seco no estado pela manhã tivemos nevoeiros na grande Florianópolis e região norte catarinense inclusive nevoeiros marítimos mas hoje também não há com o que se preocupar porque o predomínio de sol entre algumas nuvens em Santa Catarina entre a tarde e a noite os ventos viram de direção sul isso no litoral sul em áreas próximas então a tendência é de que as nuvens aumentem nessas regiões trazendo a possibilidade inclusive de chuviscos para o litoral sul e atenção de novo com relação a umidade relativa do ar hoje deve ficar abaixo dos 40% do grande oeste aos planaltos isso significa 20% a menos do que é o ideal então cuidado com a hidratação principalmente a realização de atividades físicas ao ar livre as máximas elas ficam entre 22 graus na serra 25 graus no sul do estado vale do Itajaí a máxima chega a 28 graus o oeste catarinense também registra uma margem um pouco mais uma máxima um pouco mais alta de 26 graus vamos ver como está o tempo agora no vale do Itajaí você confere imagens de Blumenau olha que imagem bacana aquele céu azulzinho o dia realmente está lindo em Blumenau a semana segue com esse tempo mais aberto isso em praticamente todas as cidades aqui de Santa Catarina durante a tarde as temperaturas elas ficam mas elas elevam um pouco mais e o dia fica mais agradável até calor em algumas regiões aqui catarinenses olha amanhã a indicação também é roupas leves durante a tarde o sol vai predominar em todo o estado ao amanhecer continua aquela condição de nevoeiros na grande Florianópolis e norte do estado por conta da aproximação de uma frente fria mas de um modo geral o dia vai ser de céu aberto isso do extremo oeste aos planaltos com um pouco mais de nuvens a partir da tarde para quem mora no litoral e no vale do Itajaí no vale do Itajaí a umidade relativa do ar segue abaixo dos 40% do grande oeste aos planaltos já com relação ao mar atenção navegadores porque ele vai estar agitado no litoral sul catarinense com ondas de direção sul e altura entre 1 metro e meio e 2 metros isso com picos que podem chegar até 2 metros e meio ao amanhecer ainda vai estar um pouco friozinho as mínimas São Joaquim pode registrar mínimas de 9 graus não é tão baixo assim para as pessoas da Serra Catarinense que já estão acostumadas com temperaturas até menores é concórdia 12 graus faz de mínima a máxima pode chegar até 26 em Bigua Sul na Grande Florianópolis daqui a pouco eu passo daqui a pouco não porque já terminou amanhã a gente passa os detalhes também de como que fica o tempo para sexta-feira e para o final de semana e agora nós vamos falar de esporte queria falar mais de tempo já queria emendar amanhã sábado e domingo mas é contigo agora é esporte Gabi então vamos lá vamos começar o esporte de hoje falando de Sul-Americana nessa quarta-feira dois brasileiros foram a campo bora ver como é que foram essas partidas o Botafogo venceu o Guarani por 2 a 1 a equipe brasileira entrou em campo devagar e deu chance para o adversário ir para cima logo nos primeiros minutos Moreira cruzou para Romeu Benítez que completou nas redes o fogão melhorou no segundo tempo e virou o jogo primeiro quando Hugo aproveitou sobra de bola após cobrança de escanteio para marcar um golaço depois já próximo do final da partida Júnior Santos foi derrubado na área e Tiquinho Soares bateu com categoria para completar 2 a 1 no placar Estudiantes e Goiás protagonizaram um bom começo de jogo movimentado para os dois lados o time argentino teve boas chances que abriram o placar mas mandou na trave depois disso Goiás acordou e teve duas boas chegadas com João Magno e Anderson nos primeiros minutos da etapa final Bruno Santos foi expulso um a mais o Estudiantes cresceu e conseguiu marcar os dois primeiros nasceram de cruzamento Carilho abriu o placar de cabeça e Rolieser ampliou em chute cruzado o terceiro nasceu de uma boa troca de passe Rolieser mandou para as redes e assim fechou o placar 3 estudiantes 0 Goiás e hoje tem mais brasileiro na Sulu São Paulo joga com o São Lourenço 7 horas da noite e o América Mineiro enfrenta o Bragantino 9 horas da noite então como eu tinha falado lá na prévia com isso a gente já tem um brasileiro garantido nas quartas de final da competição nessa quarta-feira dois catarinenses foram a campo pela Série B vamos ver como é que foram as nossas equipes aqui do Estado o Criciúma de virada venceu a Ponte Preta por 2 a 1 logo aos 4 minutos Eliel marcou mas ainda no primeiro tempo o Criciúma chegou no empate após cobrança de escanteio Rômulo de cabeça mandou para as redes na sequência em contra-ataque Claudinho mandou para as redes e garantiu os 3 pontos a Chapecoense ficou no empate com o Londrina em 1 a 1 logo no começo do jogo foi marcado o pênalti após interferência do VAR João Paulo bateu forte e fez para o time da casa depois do intervalo a Chapecoense empatou também em cobrança de pênalti Bruno Nazário bateu e balançou as redes então vamos conferir como estão os catarinenses na tabela de classificação após essa 12ª rodada com essa vitória do Criciúma ele volta para o G4 está ali na 4ª colocação com 38 pontos já na parte de baixo a gente tem o Havaí e a Chapecoense Havaí na 18ª colocação e a Chape na 17ª lembrando que tanto o Havaí quanto o Chapecoense tem um jogo a menos então pode se livrar dessa situação já já e agora a gente vai até Criciúma porque vai acontecer o JASC começa amanhã com mais de 4 mil atletas quem tem todas as informações é o Michael Marinho olha só Boa tarde Dominique é isso mesmo Criciúma receberá a partir de amanhã cerca de 4 mil atletas de 757 escolas de Santa Catarina para a realização da etapa estadual da 39ª edição dos Jogos Escolares de Santa Catarina os JESC com atletas de 12 a 14 anos de idade o evento é organizado pelo governo do estado por meio da fundação catarinense de esporte a Fé Esporte e pela prefeitura de Criciúma por meio da fundação municipal de esportes o FME a cerimônia de abertura dos JESC que seguem até o dia 12 de agosto será na próxima segunda-feira às 18h30 aqui no ginásio municipal da cidade no total 209 cidades catarinenses estarão representadas na etapa estadual dos JESC as modalidades disputadas serão atletismo badminton ciclismo ginástica artística ginástica rítmica judô karatê natação taekwondo tênis de mesa vôlei de praia xadrez basquete futsal handebol entre outras modalidades eu volto ao estúdio contigo dominique valeu tá aí JESC começando em Criciúma vai promete movimentar a cidade e agora chegou a hora de comentário por aqui hoje o Théo José comenta sobre libertadores e também sul-americano então fala Théo Oi Dominique Oi amigos do SCC ontem um jogo muito importante pelas oitavas de final da Libertadores da América no Mineirão a vitória do Palmeiras por 1 a 0 frente ao Atlético Mineiro o gol do Rafael Krake Veiga situação do galo muito complicada 10 jogos sem vencer e 9 jogos sem vencer com o comando do Felipão a torcida já está muito irritada com o técnico Felipão do outro lado eu vi o Palmeiras jogar como nos velhos tempos uma defesa sólida e saindo de cabeça erguida para ajudar a armar o ataque um ataque com muita movimentação e velocidade vai ser difícil o galo reverter essa situação na semana que vem aqui em São Paulo e vou além para mim o Palmeiras é o grande favorito a ficar com o título da Libertadores da América aí o torcedor do Flamengo pode perguntar e o Mengão tem um grande time um grande elenco mas o clima interno não está legal e não é de hoje que esse clima não está legal claro que tem condições de melhorar até a reta final da Libertadores mas eu sinceramente não boto muita fé outro resultado importante mas aí na Sul-Americana aconteceu no Newton Santos no Rio de Janeiro o Botafogo de virada venceu o Guarani por 2x1 poupou vários jogadores alguns entraram durante a partida como o Tiquinho Soares mas é um resultado muito importante eu só lembro que o Botafogo está de um lado da Sul-Americana que pode pegar o São Paulo na semifinal o São Paulo e o Botafogo podem chegar a final do outro lado estão as outras equipes brasileiras inclusive o Corinthians um forte abraço para vocês e cuidem-se bem valeu Tel e a gente acaba o esporte de hoje com uma notícia muito triste Miguel Livramento ícone do esporte de Santa Catarina nos deixou ontem à noite aos 81 anos ele que era havaiano declarado e tinha uma opinião forte nunca passava despercebido por onde ia inclusive ele trabalhou aqui no SCC SBT eu preparei um trechinho dele quando ele entrou aqui no SCC olha só aqui ó agora eu vou estar todo dia aqui no SBT meio dia comentando analisando os jogos e tudo o que acontece nos bastidores do futebol aqui ao vivo porque você já sabe no futebol ninguém me engana pode anotar aí dia 29 de fevereiro é calça de viludo ou bumbum de fora estreia de Miguel Livramento no SBT meio dia e se falarem outra coisa meu amiguinho é mentira o velório do Miguel está sendo no ginásio na Guibissalú na cidade de Biguassu a gente deseja muita força para a família e amigos nesse momento tão difícil e é com essa notícia triste que a gente finaliza o esporte de hoje Gabi bem triste mesmo meus sentimentos aí a todos os familiares obrigada hoje pelas suas informações até mais vamos para um rápido intervalo e voltamos já já estamos de volta muito obrigado para você que escolhe o SBT sempre para ficar bem informado 5 para as 7 da manhã já tem as primeiras notícias no primeiro impacto 11 e meia sempre ao vivo nosso meio dia para toda Santa Catarina e logo mais à noite o SCC News com a Sibeli Fábio amanhã sexta-feira para a gente fechar bem a semana tem uma reportagem especial que é preocupante que mostra o avanço das células neonazistas aqui em Santa Catarina olha que dado preocupante o nosso Paulo Henrique que está nas últimas semanas dedicado a essa produção especial identificou e apurou o estado de Santa Catarina é o maior em número de grupos extremistas neonazistas a reportagem vai mostrar como os especialistas avaliam essa questão o trabalho de investigação e também a punição para quem faz apologia ao nazismo é a partir das 11 e meia da manhã e eu tenho um trechinho da reportagem pode voltar comigo aqui eu tenho um trechinho da reportagem para mostrar para você de casa tudo o que o Paulo Henrique preparou pode rodar polícia olha o policial também verificamos a presença de células desses grupos internacionais já sediadas e dotadas de certa autonomia em solo catarinense em solo brasileiro a maior concentração é em Santa Catarina com cerca de 320 células e Blumenau é a segunda cidade em todo o país com maior número 63 células perdendo apenas para São Paulo capital a maior parte dos alemães viviam no interior não falavam a língua nacional recebiam material didático isso na década de 30 década de 40 lá da Alemanha e isso criou uma ideia de que nós somos ligados lá e não aqui a reportagem especial está imperdível quais os riscos para a sociedade como essa ação vem sendo combatida amanhã 11 e meia aqui no SBT Roberto vamos falar agora de taxa de juros que baixou meio ponto percentual mas baixou qual é a intenção com essa redução hein olha ela é ampla e é um pedido que o empresariado já tinha sido feito há 3 anos já vinha fazendo há 3 anos mas ficou muito mais forte agora quando a economia deu um respiro o Banco Central é autônomo ele decide e o COPOM que é o Comitê de Política Monetária é que faz reuniões periódicas e depois determina qual é a taxa básica de juros que ainda é muito alta caiu de 13,75% para 13,25% mas é muito caro e aí eu pego algumas preocupações que foram colocadas nesse período embora a economia esteja se recuperando às vezes a passos de tartaruga às vezes dá uma aceleradinha maior do presidente do SEBRAE o presidente do SEBRAE o ex-deputado e ex-prefeito de Blumenau Décio Lima que é do PT fez uma avaliação interessante sob a ótica do micro e do pequeno empreendedor ele diz que esta queda de meio ponto percentual que ficou agora em 13,25% é tão pequena que ela leva o pequeno e o médio empreendedor à seguinte situação vai pegar um empréstimo ou é para falir a longo prazo ou quebrar amanhã porque a taxa de juros ainda é muito alta e se a indústria precisa de capital de giro para investir também não podemos esquecer das pessoas físicas que estão amplamente endividadas aliás seu Fernando neste momento no Brasil nós vivemos quase que um paradoxo a iniciativa privada que tem maior poder de barganha de dinheiro está endividada algumas pequenas e micro empresas não estão pagando seus tributos e o consumidor está na mesma situação alguma coisa tem que ser feita e ele prega evidentemente a maior queda na taxa de juros mas isso vai demorar obrigado Roberto tem mais dele no scc10.com.br e logo mais à noite ao vivo do estúdio com a Sibeli no SCC News Gabi agora vamos saber qual a condição atual da obra de reforma e restauração do centro de atenção psicossocial da Ponta do Coral a nossa repórter Júlia Matos está aí ao vivo por Florianópolis apurando todas as informações né Júlia é com você a gente está em todos os cantinhos né Gabi então as expectativas agora que essa obra seja entregue e vou deixar muito claro aqui porque a gente sabe que a equipe do SBT volta para cobrar é para ser entregue em dezembro de 2023 o CAPS da Ponta do Coral onde nós estamos está caminhando com as obras deixa eu mostrar para vocês olha só essas obras começaram há oito meses atrás e de acordo com a Prefeitura de Florianópolis ela está demorando um pouquinho mais porque existe uma preocupação em preservar o local é uma obra de restauração e reforma e essa estrutura aqui no bairro Agronômica já existe há 50 anos por isso as reformas por aqui estão acontecendo um pouco mais devagar as expectativas agora é que elas sejam entregues já em dezembro de 2023 para vocês entenderem a fase em que nós estamos é de instalação da rede hidrossanitária não só isso da pintura do local lá por dentro que é o que a gente vai mostrar agora instalação do piso cerâmico e urbanização externa desse local de acordo com a Secretaria de Saúde esse espaço aqui já foi ampliado em 40% para vocês entenderem esse espaço aqui principalmente a parte de saúde vai abrir espaços maiores para atender essas pessoas então terão salas de atividades coletivas espaço de convivência posto de enfermagem outros espaços para receber a população é importante lembrar que as equipes estão trabalhando aqui todos os dias quando a gente chegou a gente conversou com eles um pouco para saber quantos estavam aqui em atividade diariamente são cerca de 11 pessoas trabalhando aqui no CAPES da Ponta do Coral e essas atividades devem continuar até a entrega dessas obras esses detalhes para a preservação do local edificação da edificação original devem continuar e a preocupação com a parte de arquitetura enfim deve também continuar por aqui eles fazem certa fiscalização para que essa estrutura seja preservada a gente vai mostrar mais um pouquinho do espaço para vocês como é que está ficando a gente está vendo que as coisas ainda estão bem bagunçadas por aqui o que faz parte de uma obra mas para quem já está com essas obras há oito meses ver que o local já tem o piso por exemplo instalado os espaços já estão separados as portas estão sendo instaladas também a gente está seguindo aqui para mostrar para vocês vocês podem ver que o teto também precisa agora de mais algumas atividades para finalizar o local e isso vai seguir até dezembro desse ano olha só as janelas ainda estão esperando para serem instaladas por aqui já de frente para Beira Mar Norte para vocês verem bem o local onde está posicionado o capos da ponta do coral a gente vai seguir acompanhando essas obras é importante saber que elas estão caminhando essas atividades tão importantes para a cidade de Florianópolis para as pessoas serviço de atendimento para essas pessoas que precisam desse espaço a gente vai seguir acompanhando e novamente dezembro de 2023 é a data para entrega a gente vai estar aqui cobrando né Gabi volto com você com certeza Júlia vamos ficar de olho seguindo acompanhando essa atualização mas agora você continua aí sem ser neste domingo no próximo domingo tem o que gente dia dos pais a Júlia foi para o centro conferir como está o comércio se as lojas já estão preparando e até reservou algumas dicas especiais para quem ainda não comprou o presente é isso Júlia conta para a gente tudo é verdade Gabi eu não sei para o pessoal de casa mas para mim é mais difícil comprar presente para pai do que para mãe então a gente foi para a rua para conversar com o pessoal o que eles estão esperando desse novo dia especial dessa data tão especial o pessoal já está se planejando alguns ainda não se planejaram não sabem se vão economizar ou não mas a gente conversou com alguns especialistas inclusive donos de empresas de presentes que dão algumas dicas para o pessoal de casa se você está perdido com certeza você vai ter algumas ideias agora com o VT presentear é sempre um desafio dia dos pais já está batendo na porta e tem gente que ainda não sabe o que vai dar de presente estou à procura porque meu marido é um pouco meio chato então eu estou à procura de algum presente para ele eu pretendo economizar um pouco porque agora eu estou no seguro desemprego estou desempregada mas eu pretendo dar aquilo que ele quer não planejei não pensei em nada ainda é difícil a gente pensar o que pode agradar o nosso pai a gente tem que pensar em características de cada um para depois imaginar o que a gente vai comprar para ele Carlo é venezuelano e nesta data deve passar o dia longe do pai mas para o carinho não há barreiras e mesmo em outro país deve enviar um agrado Edson, que é pai de dois já sabe o que esperar do dia dos pais deste ano e não é só ele que vai ganhar presente bem, eu já não tenho mais pai mas eu tenho um sogro que para mim é um segundo pai para mim então a gente está sempre junto e a minha esposa sempre gosta de comprar uma lembrancinha para ele e a gente sempre está junto para poder escolher então é o que a gente espera também ajudar na escolha de um presente para o sogro e os filhos às vezes pedem uma opinião para a gente para dar um próprio presente para a gente então a gente espera estar sempre auxiliando eles nesse momento é nesse cenário que as empresas começam a se planejar para as fábricas de presentes por exemplo a meta é traduzir a personalidade dos pais nos presentes então identificar se o seu pai é mais do churrasco se é um pai mais aventureiro ou apreciador de um bom vinho pode fazer toda a diferença faz a gente fugir daqueles clichês de todos os anos aquele par de meia que aparece sempre e é nessa hora que as maiores dúvidas aparecem é presente ao homem é sempre mais difícil a gente sempre tem aquela impressão que ele tem tudo o que ele vai usar no dia a dia de forma mais simples como conectar com ele entregar algo que ele vai usar isso eu acho que tem pais de todos os tipos de todas as idades algo que traga significado algo que a pessoa consiga interagir no dia a dia que vai participar do dia a dia no escritório no trabalho na atividade que ele acaba fazendo e a gente acaba fazendo muito isso trazendo pequenas conexões de textos de mensagens que possam surpreender que possam divertir que possam emocionar esses momentos de presentear para pessoas como a Vanessa e a Tatiane que precisam economizar as lembrancinhas podem ser uma opção contanto que haja carinho esse é o grande desafio no momento atual como não se fazer presente no dia a dia das pessoas mesmo que numa singela lembrança e a gente tem opções desde uma caneca de um item mais simples um cartão até uma possibilidade de montar um kit para aquela pessoa que quer viver uma experiência completa seja para quem gosta de vinho de café quem curte um happy hour até aquele pai fitness que quer um item para o dia a dia para estar presente com seu filho as expectativas para este ano são as melhores com o retorno das festividades pós pandemia as celebrações voltam com tudo a troca ela está se tornando mais necessária ficar mais próximo mais conectado compartilhar o dia a dia e o presente ele tem esse significado de levar essa proximidade das pessoas naquela data mas por que não permear todo o dia a dia das pessoas com essas dicas sair à procura de um presente pode ficar mais fácil o importante é não esquecer que presentes são muito bem vindos mas o que não pode faltar mesmo é o amor o mais importante é sempre estar junto com eles e eles estão felizes e a gente também está feliz ao lado deles isso é o que importa uma e oito seguimos por aqui ao vivo com o nosso meio dia deixa eu falar de eleições indiretas aquela eleição quando a câmara de vereadores é que escolhe o novo prefeito isso vai acontecer em Tubarão no sul do estado depois da operação mensageiro que prendeu prefeito e vice eles renunciaram e agora vai ter eleição indireta bora pra lá se eu estou falando do sul da região de Criciúma eu estou falando de Maicon Marinho e aí Maicon quem são os candidatos Tubarão aliás já tem candidatos Oi Fernando pois é o prazo para que a chapa se inscreva para concorrer ao cargo de prefeito e vice-prefeito está chegando ao final essa será a segunda eleição indireta da história da cidade azul mas até o momento acredite nenhuma chapa se inscreveu para concorrer aos cargos e sendo que o processo de inscrição foi aberto pelo menos duas semanas a gente conversou com o vereador Jairio Cascaz presidente da câmara de vereadores que nos falou a respeito dessa falta de adesão à inscrição e como estão os preparativos para a segunda-feira o prazo final é até na sexta-feira portanto amanhã às 19 horas provavelmente só amanhã que teremos registro de chapas estamos já preparados os profissionais efetivos da câmara de vereadores já estão tratando de todo o ambiente de todo o rito da eleição então segunda-feira às 19 horas teremos então a eleição extraordinária para votarmos o futuro prefeito Tubarão e o vice-prefeito é o prazo para que se inscrevam encerra-se às 72 horas antes da eleição da realização da eleição ou seja poderão se inscrever até amanhã às 19 horas sendo que a nova gestão eleita vai assumir o cargo até dezembro do ano que vem Fernando Maicon Marinho de Criciúme eu vou para Chapecó no giro dos repórteres ao vivo aqui no SBT quatro filhotes de cachorros foram abandonados na beira de uma estrada interior de Chapecó aqui está o Bastos com as informações mais um caso de maus tratos eu quero saber como é que terminou essa história Bastos por abandonados no último fim de semana em uma estrada aqui no interior de Chapecó não é eles foram resgatados no domingo à noite por protetoras que passavam pelo local e levaram esses quatro filhotes para um lar temporário eles estão lá até agora um desses filhotes já foi adotado mas os outros três permanecem por lá nós vamos deixar o telefone para contato de uma dessas protetoras que quem puder de certa forma adotar esses animais ou também fazer a doação de medicamentos e até mesmo ração é só entrar em contato com a Vanessa que é uma dessas protetoras para tentar ajudar esses filhotinhos que foram abandonados em uma estrada rural aqui de Chapecó fica o nosso alerta para essa população e a gente lembra que maus tratos e abandono de animais é crime previsto em lei Fernando voltamos ao estúdio e essa história terminou feliz os cachorrinhos foram recuperados e agora estão para adoção olha que coisa mais fofa final feliz para essa história de maus tratos e abandono em Chapecó com essa imagem pode encher a tela vamos para o intervalo vendo os cachorrinhos de Chapecó até mais de volta para agradecer a sua companhia amanhã a gente se encontra 11h30 da manhã Gabi equipe muito obrigado pela parceria você de casa cuide-se e até amanhã obrigada 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 você de casa pela audiência que não é CC Meio Dia mas vamos juntos porque agora tem a tarde a nossa e aí tem a tarde